Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa 33ª reunião pública ordinária da diretoria, temos coro de três diretores, portanto hábitos a deliberar, temos a ata da 32ª reunião pública ordinária para aprovação, indagos do diretor, se tem alguma observação, não tendo, por aprovada a ata da 32ª reunião, temos aí pedido de preferência, solicito o secretário que anuncia a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informo que o item de número 21 foi retirado de pauta. Informa a nova ordem qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 7, e na sequência os itens 15, 16, 17, 19, 20 e 22.